Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo e dessa vez mais um episódio dessa série linda que eu achei que ia parar no prólogo. Eu achei que ia começar a série parando ela, mas não, estamos aqui no terceiro episódio e vamos continuar essa série. Eu estou continuando essa série do mesmo lugar onde eu parei o último episódio, eu não joguei, não tive tempo. A gente ganhou esse tal de Human Heart, né, que a introdução é Coração de Humano, que não me deu porra nenhuma. Portanto, ou ele pode ter me dado um coração e não tá recuperando porque eu tô com fome. Então eu vou dormir aqui, tá de noite igual passou a barulho no outro episódio. Desculpa aqui a descrição, ela é um pouco complicada, ela é um pouco gaguejada, são seis da manhã eu tô gravando o vídeo. O que que eu, bota as serventinhas, quero fazer nesse episódio? Deixa eu aumentar aqui um pouco o chunk. Isso aqui me dá regen, né, não recebi coração nenhum. Mas tudo bem, o que que eu quero fazer nesse episódio? Primeira coisa que eu quero aqui, ó, tá fazendo aquela coisinha diferente, uma coisa diferenciada, que é o que? Que é cozinhar essas quatro carnes aqui, ó, quero cozinhar. Porque eu tô com fome, eu tô com muita fome e isso é complicado, isso é uma coisa não muito vegana, não é muito legal não. Mas o que que eu quero fazer assim no geral? A gente fez o nosso yo-yo, mas eu quero, eu vou começar agora a jogar um pouco mais em off, pra poder minerar. E eu já quero poder conseguir duplicar esses minérios, portanto eu quero começar fazendo a Smelter do Tinkers. E é isso mesmo. E foi adicionado o Project E aqui no Montepack que vocês me pediram. Pra fazer a Smelter do Tinkers, essa maquininha chique e cheirosa do Tinkers, ó, ela é bem, 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 bem chique. A gente precisa de alguns itens, tá? Ela é uma máquina bem legal, eu já sei fazer ela, então, tipo, já fiz tantas vezes, mas tantas vezes na minha vida, ó, que eu já sei fazer isso aqui de cor. Deve ser desse tal do Sered dos Bricks. O Sered dos Bricks, ele vem tal do Groot, e não é o Groot da Marvel, tá? Não pensa. Ó, gente, que horror. Mas, vamos lá, o Groot, ele é feito do quê? Ele é feito de argila, de menina, da Gravel, e de menina Sandy. Eu tenho aqui uma Sandy, a gente usa bastante, a gente usa bastante, 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 argila, Gravel e Sandy. Pra gente conseguir isso, a gente tem que ter onde? A gente tem que aqui, ó, a Marzinho. Marzinho não tem perto, então a gente vem aqui, a gente o quê? A gente furta a Gravel e a argila, é a Sandy do nosso negocinho aqui, da nossa laguinha em perto de casa. Vamos aqui, vou tentar pegar bastante, né, porque eu não sei, eu não sei quanto que tem aqui, mas, tipo, vai usar bastante. Tô pegando só Gravel no momento. E eu quero fazer Smelter, gente, porque na Smelter a gente consegue multiplicar minérios. Sim, 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 é o básico do Tinker, que você faz tudo pela Smelter. Não tudo, mas 90%. Hoje eu quero começar no Tinker, porque o Ioiu, ele tem addons para o Tinker, então a gente pode fazer uns Ioiu mais... Ouvi zumbis, ouviu The Walking Dead. Susto, não tem ninguém, só tem o Sr. Carlos de Rive ali. Grande Sr. Carlos. Isso aqui é Sandy? Ah, cadê o Bob? Ó, piada ruim, puta que pariu. É, gente, eu vou tá pegando aqui Sandy, né, várias Sandy. Ih, tem um buracão aqui, ó, o buracão. É, e tem que procurar Gravel também. Não, Gravel tá na minha frente, já vai, você tá meio burro hoje. É, desculpa, eu sono, gente, são 6 horas da manhã, eu tô acordado. Sabe o que eu tô assistindo? Eu tô assistindo a... Puta que me pariu, mas você me deu um susto. Eu tô assistindo Attack on Titan. Attack on Titan. Tipo assim, gente, é muito bom. Cara, eu juro que eu pensei que eu ia assistir dois episódios e ia falar, caralho, que bosta. Mas, gente, eu tô assistindo isso igual um idiota. Eu tô assistindo isso toda hora. Acho que eu tô... Por isso que eu tô voltando a dormir muito tarde, porque eu tô assistindo isso como um maníaco. Tipo, é muito bom. Super recomendo. Mas, inclusive, eu tô assistindo nesse site aqui, ó. Não anime.com. Assiste, Shinjek no Kyojin 1. Porque aí tem todas as temporadas. E os ovo. Aí você vê os ovo. E, gente, não a pirataria, tá? Não a pirataria. Fale não a pirataria. Mas é nesse site aqui, tá? Beijão. Se você for, tipo, não tiver... Eita, um buracão aqui. Ih, agora eu não consigo sair. Se você não tiver, tipo... Ah, vai ter que ser pedra mesmo. Como que é o nome da menina? É... Estômago Forte. Se você for muito cuidado, é bom você não assistir. Mas eu recomendo, tá? Pra vocês jovens, adolescentes, muito porradeiros e fodões. Super recomendo. Assistam o Attack on Titan. As pedras e a menta. Gente, me explica por que isso aqui tá tudo bugado. Ah, eu achei a menina ali, ó. A... Cleide Lohane. E, gente, é bom que eu consigo multiplicar isso aqui com o Project E. Mas, pra fazer o Project E, eu precisaria ter minerado mais, né? Ter conseguido pelo menos um dinamante. Umas obesidinhas. Não consegui nada. Então, eu não vou poder tá tendo como multiplicar as coisas no momento. Mas, eu acho que o que eu consegui aqui, eu acho que dá pra fazer alguma coisa. Eu acho ainda muito pouco. Mas, também, deve ter jeito de fazer, tá? Tipo, sem essas coisas. Porque são coisas bem primárias. Isso aqui, depois, no final, vai ser bem... Bem, assim... Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Mas, vocês falam lá do Attack on Titan, né? O Shinjaku Joshoshoshin. Sabe? Como meu japonês, ele é muito, muito fluente. Então, hoje, até se você falar em japonês. Você pode ver aqui que a gente é formado em línguas. Eu nem sei o que essa bomba faz aqui, não. Então, vai ficar longe. Mas, basicamente, se vocês puderem assistir, assiste. Eu tô achando, realmente, que eu tô virando o Attack. Eu tô com medo disso. Eu tô com medo disso. Eu tô com muito medo de virar o Attack. Realmente, bastante... Puta que me pariu. Essa aqui dá dano, ó. Mas, eu tô com, realmente, bastante medo de virar o Attack. Não sei, não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu tô com medo. Basicamente, fomos lá, então. Pra fazer esmiel, eu tenho uma coisa de umas coisinhas. A gente tem que fazer... O Drain. O Seara Drain. Calma aí, que eu tô... Tem alguma coisa aqui, por aqui perto. Eu saí daquela água ali que tá me estressando. Tá me estressando. A gente tem que fazer o Seara Drain, que é esse aqui, essa menina aqui. A gente tem que fazer vários dos Seara Drain, que é essa menina aqui. Ai, que susto. Ai, é o personagem que tá com fome. Ele fica... Ai, a gente tem que fazer o Controller. O Drain é dependente. E a gente tem que fazer o Tank, que vai virar de um vidro. Tá, é basicamente, a gente tem aqui os ingredientes. Só preciso conseguir fazer mais deles. Deixa eu ver se você acha de receita disso aqui de Clay, de menina Clay. Ah, no Kern do Atum 2, eu boto o Mar e vira... Mas isso aqui é uma complicação, né? Ai, a gente tem aqui também, dá pra fazer com a Philosophers, né? Mas a Philosophers é de diamante. E eu fiz no Nether, pegar Glow. Tá, não tem como... Não tem como fazer Clay. Clay tá uma situação, porque eu não tô achando muitas. Eu achei bem pouquinha da Clay. Gente, quando eu pegar, tipo assim, uma boa quantidade de tudo isso aqui, eu volto com vocês. Galera, eu tô voltando aqui pra casa. Deixa eu pegar aqui o negócio da regeneração. Tô voltando aqui pra casa. Eu consegui, não consegui, assim, a lote de várias coisas. Acho que ia faltar a Gravel, provavelmente. Mas a minha pá quebrou. A minha pá, né? Patrícia. Batizei de Patrícia. Patrícia quebrou. Patrícia quebrou. Eu tomei no cu. Então, gente, basicamente, vou ver o que eu consigo fazer de Groot, tá? Vou ver o que eu consigo fazer de Groot. Calma aí. Calma aí, que aqui tá complicado. Eu não sei como fazer o tal do Groot. Ô, meu Deus do céu, que complicação. São, calma aí. Aí, ó. Aqui, ó. Groot. Vamos lá. Apesar daqui da menina, da menina, da menina. Aí, eu vou fazer... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis. Fazer vários dos Groot. Vários do Groot. Eu vou fazer um pack. Será que dá? Acho que um pack dá. Fazer mais um pouquinho pra não ter certeza. Vou colocar aqui todas as minhas coisas. Acho que eu taquei o ioiô lá dentro. Eu não lembro. Beleza, acho que eu taquei o ioiô. Tenho certeza que eu taquei o ioiô. Ah, tem uma pack fofa, humilde. Humildíssima. É, a o ioiô. Gente, dá um nome pro meu ioiô, senão eu vou chamar ele de oiore aqui. Mas tudo bem. Vamos lá. Fiz aqui a tal da Groot. Deixa eu colocar a Groot aqui pra cozinhar. Queimar a Groot. Queimar. Belíssima Groot. Bela companheira Groot. Tomou no seu Groot. Mas tudo bem. Vamos colocar aqui pra queimar a Groot. Deixa eu... Mas fiquei estressado. Uma vibe, assim, mais estressado. Então, ta queimando ali, gente. Então, com essa série de briques, a gente vai conseguir fazer a menina smeltery. Ta ficando tarde. Eu vou dormir. Não tenho paciência. E, gente. Eu muito... Muitas pessoas me perguntaram. Muitas pessoas, no caso, eu e meu subconsciente. E eu também, de novo. Que eu tenho... Existe dois eu, pra quem não sabe. É eu e mais eu. Que é a minha outra personalidade. Então. Perguntaram se eu vou morar nessa casa horrível ou rupilante. Não irei. Não irei. Não irei. Não irei. Mas, pra eu sair dessa calcite, eu preciso sair daqui, basicamente. Porque eu não gosto daqui. Não acho que é um lugar legal. Então, eu quero levar minhas coisas pra lá. Mas, pra isso, eu quero fazer, primeiramente... Antes de poder levar minhas coisas pra lá. Uma bag, né? Uma menina bag. Tem essas bag aqui da Angel Tati. Que não tem como você fazer. Essas aqui tem. Mas, essa aqui é alquímica, né? Eu queria... Não tenho a menina lá. Tinha... Eu lembro que eu tinha colocado a de ver... Ah, a back pack. Aqui, ó. A menina back pack. Essas aqui é do DecoCraft. Não vou usar o DecoCraft. Tá aqui por causa da minha filha da puta que foi embora, né? Me deixou sozinho. Então, eu vou tentar fazer uma dessas bag. Essa aqui é mais fácil, ó. Ela é muito mais fácil. É, assim, fácil. Fácil é uma situação. Fácil é uma palavra forte. Mas, dá pra fazer. A gente pode fazer umas bem fofas, bem cheirosas aqui. Umas bem bonitas. E eu quero levar pra fazer uma bag. Aí, eu faço uma bag. Eu consigo sair daqui. Mas, até lá. Como eu não irei sair daqui muito rápido. Eu vou construir aqui uma cidadania, né? Construir aqui meu belo lar. Minha casa, minha vila, minha construção. Vou até quebrar essa árvore aqui. Porque eu vou tentar construir minha esmelter aqui, ó. Pra esses cantos aqui. Essa árvore eu vou deixar ali que ela é bonita. Ela tem uma vibe diferenciada. É... Só tem oito terra. Tá, eu quero fazer... Eu queria fazer minha esmelter ali nesse canto aqui. Mas, essas oito terra me quebrou muito. Mas, como Minecraft é aquele jogo que você mora sozinho. Quebra tudo que você vê pela frente. Mata tudo que você vê pela frente. Só pra sobreviver se você vê que você não precisa sobreviver. Eu vou levar tudo. Eu vou pegar essas terras aqui na frente. Essas bem bonitinhas. E vou levar pra lá, tá? Gente, uma coisa que eu queria falar pra vocês. É que eu quero trazer gameplays. Gema plays. De Minecraft. Minecraft não. Já trago, né Giovanni? Aí é burrice. Eu queria... Não tem como. Eu queria trazer gameplays de League of Legends, gente. Porque eu não tô jogando muito Mining, né? Tô jogando mais só pra gravar. Porque é o gosto de vocês. Mas eu queria trazer uma gameplays de League of Legends, né? Já que eu gastei tanto dinheiro naquele jogo. Eu pelo menos quero... Mostrar pra vocês que eu jogo decentemente ruim. Então, tipo... Eu tô pensando. Eu acho que eu vou trazer, né? Espero que o pessoal... Ai, que susto! Olha, você atrapalhou minha gra... Você atrapalhou no meio da minha explicação, sua filha da puta. Mas eu espero que vocês gostem, gente. Eu vou ver. Já tenho uma aqui no canal. Só que é com o meu microfone meio... Meu chola. Agora ele tá semi-chola. Não tá tão chola como tava antes. Mas agora tá meio chola. Ai, eu espero que vocês gostem. Vou trazer. Ai, vocês vejam aí se vocês gostarem. Se não gostar, vou continuar trazendo. Vai ser aquela situação, né? Aí, beleza. Deu pra fazer uma área boa aqui. Eu não vou fazer uma esmelter tão grande. Porque depois pra carregar vai ser triste. Pegar aqui a menininha da recuperação. E aqui a gente tem 25 da cearete da Brick. Vamos lá, então. Pra gente fazer. Lembra que eu falei pra vocês. Esmelter. Beleza, vamos lá. A gente tem que fazer o controller. Que a gente é bem simples. Fiz aqui a menina controller. Deixa eu botar tudo pra cá. Isso aqui é ovo identificado. Tem que fazer as meninas lá pra fazer isso aqui. Tá, beleza. Tem que fazer o do menino aqui do Brick. E pra isso eu vou precisar de uma fornalha e fazer um vidro. Tá bom. Vamos lá, então. Faz o vidro. Faz o vidro. Aqui, ó. Nossa, gente. Tô com uma sorte. Mas vamos lá. Fiz o menino vidro. Tá fazendo o tanque, certo? Vou fazer... Aí eu tenho que fazer a mesinha. A casting table. Eu vou fazer o casting bem. Eu não preciso. E o série de drain. Fiz aqui. Isso aqui é o necessário junto com isso aqui, tá? Isso aqui é pra pegar blocos, tá? Você consegue pegar blocos, transformar metal em blocos. Isso aqui é pra fazer as partes, tá? Eu preciso de ouro pra começar a trabalhar aqui. Então, eu vou minerar em off. E eu vou trazer pra vocês as minhas coisinhas. Quando eu tiver minerado em off. Mas isso aí vai ser no próximo episódio. Hoje eu só vou montar. Hoje vai ser a montagem. Porque eu tenho que pegar lava também. É tudo um paranauê triste. Aí a gente vai trabalhar pra dar certinho isso aqui. E eu consegui mostrar pra vocês como funciona a smelter no próximo episódio. Provavelmente porque eu vou minerar em off. Enquanto meus amigos estão jogando GTA Roleplay. Eu vou minerar. Vai ser mais ou menos isso. Todavia eu tenho alguma vontade de jogar GTA Roleplay. Se vocês já jogaram, é bom. Eu não sei pra que jogar. Mas eu não... É, complicações. Então eu tô pensando em jogar GTA Roleplay. Mas não tenho tempo para o canal. Porque eu não sei nada sobre GTA. Não sei nada. Eu e GTA é uma situação complicada. Taquei o controle aqui. Beleza. A gente tem que encher isso aqui. Eu vou fazer um 4x4 bem bonitinho. E a gente tem que colocar o controller. O tanque. Não importa onde você colocar o tanque. Eu vou colocar em cima do controller. O drain, galera. Drain é uma situação complicada. Essa menina aqui. Ela vai sair onde vai sair as coisas. Então você vai ter que drenar as coisas pra ela. Certo? Enquanto a gente não tem os blocos. Eu vou fazer só uma base aqui. Aí a gente vê no que dá. Aí... Não. Não, 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 não. Peraí, peraí. Eu fiz errado. A parte quadrada tem que estar pra dentro, né? Da smeltery. Certo? A parte quadrada é pra dentro da menina smeltery. E vamos agora. Tem que esperar. Tem que esperar a boa vontade daqui. A boa vontade das menininhas. Aí tem que esperar. E provavelmente não vai dar meus grutes. Meus grutes não vai dar. Eu tenho certeza que meus grutes não vai dar. Deixa eu colocar aqui. Basicamente, quando tiver todos os grutes, todas as meninas certinhas, eu vou conseguir fechar a smeltery. Como eu sou muito cagão pra minerar em modpack, eu ainda não minerei. Olha que legal. Eu vou colocar essa aqui pra cima. Vou tentar dividir um pouco o trabalho. Porque eu consigo fazer dois ao mesmo tempo. Beleza. Vou colocar aqui. Pronto. Menina grute. Aí eu já tenho um mouse de briga. A gente vai trabalhando assim até todos os seus... Objecção. Ter todos os areia de briga. Aí a gente vai completar a smeltery. Basicamente, é desse jeito que vai acontecer. Por que que eu não cavo aqui pra baixo? Basicamente, aqui pra baixo, pra quem não sabe... Eu vou até entrar aqui. Provavelmente já deu os minutos que eu preciso coisar. Mas, basicamente, aqui pra baixo é uma dungeon, tá? Acho que as pessoas esquecem que aqui é uma fucking dungeon. Aqui embaixo de casa é uma dungeon. Que susto. Dá pra ouvir os bichos, mas eu não tô vendo os bichos. Mas, basicamente, aqui embaixo de casa é uma dungeon. Quando eu tiver um pouquinho mais armado, eu venho aqui. Aí, é por isso que eu não desço aqui em casa, tá? Essa casa aqui, na verdade, é uma dungeon. Ela só tá de empolha pra gente entrar aqui e tomar um cup dos bichos. Então, por isso que eu tô fazendo tudo despreparado aqui. Porque eu quero pegar tudo que tem nessa dungeon. A dungeon é enorme, tá? A dungeon é literalmente enorme. Aí, eu posso sair daqui e procurar um lugar melhor, né? Procurar um lar que o Bolsonaro me prometeu. Até lá. A gente vai ter que morar aqui. Morar de pensão. Pagar. Pagar o aluguel. Sofrer. Mas, acontece. Acontece. Pagar o aluguel é normal. É uma vibe, assim, meio triste. Meio depressiva. Mas, é normal. Tô fazendo a esmeta ali pra gente poder terminar as coisas. Tinkeres. Olha, gente. Esse negócio de ter dois é uma felicidade pra eu solteiro. Ó, deixa eu quebrar isso aqui. Porque eu vou fazer uma coisa aqui que já era pra eu ter feito. Né? Agora, nos bichinhos, não precisa mais coisa. E, enquanto tá queimando, eu devia ter... Ih, coloquei no lugar errado. Enquanto tá queimando, eu devia ter feito outra coisa. Calma aí. Deixa eu continuar aqui. Enquanto tá queimando, eu devia estar fazendo as mesinhas do Tinkeres. Quando eu fiz isso aí, eu lembrei. As mesinhas do Tinkeres são essas mesinhas aqui, gente. Tinkeres, o mod Tinkeres. Tinkeres, inscritos, inscritos, Tinkeres. Tinkeres, pessoas que não se inscreveram. Pessoas que estão aqui na vibe. As mesinhas do Tinkeres. Tem a Stencil. A Stencil. A Stencil. Já falei Stencil. Falei da Stencil? A Stencil. Tem a Party. Que essa aqui é festeira. Essa aqui é a menina festeira, essa parte. Aí tem a Tuforja. Tuforja a gente vai ignorar, porque essa aqui é caríssima. Não tem como agora, no momento, na ocasião. A gente vai fazer a menina Stencil. Vamos fazer a menina Stencil. A gente tem que fazer outra menina, que é a menina Blank. A menina Blank Paterne. A menina Blank Paterne. Como que faz mesmo? Como faz? Ah, tá. É pica e a menina, a menina, a menina, a menina é essa aqui, ó. Gente, tô com uma coisa de esquecer as coisas que eu tô falando e falar menina no lugar. Perdão. Beleza, né? Faz as Blank Paterne. A menina Blank. E vai fazer aqui a Stencil. Fez a Stencil e vamos atrás da menina festeira, que é a parte. A parte a gente faz do mesmo jeito que a Stencil, é um pouquinho diferente. E também tem o baúzão, né? O baúzão pra colocar a Stencil. Porque a Stencil, ela é um pouco assim, ela é meio ignorante. Ela quer um baú pra ela. Ela é meio ignorante, a Stencil. Aí, não é mais fácil pesquisar chest, seu animal? Não é mais... Chest. Chest. Oh! Chest, Giovanni, chest. Tá, procura o chest. Cadê o chest? Meu Deus, quantos chest. Aqui, ó. Ah, achei. Paterne chest. Como que faz do jeito que a gente faz todo o resto? A gente cria um chest. Boas, aí. Cria o chest, bota o chest, coloca a menina Blank em cima do chest. Boom! E pronto! A gente já tem... Ai, tá escurecendo. Eu tenho uma vibe assim, eu não quero enfrentar ninguém. Ó. Eu tô numa coisa assim, ó. Não quero enfrentar ninguém. Não quero, não quero, não tô afim. Quero assim, ó. Só curtir minha vida. Depois que eu tiver com, sei lá, 600 armas. Aí vocês vêm. Vou colocar o que vocês vêm. Porque depois vai ter Blood Moon, Rikis. Aí eu vou tomar muito no meu cu. Mas, no momento, eu vou aqui tirar essa terra aqui. Tchuu, tchuu, tchuu. E botar as três meninas. Botei as três meninas. Tocou, coloquei, certo? Coloquei. Gente, eu vou explicar isso aqui pra vocês depois. Porque a gente já criou umas árvores aqui. Mas, no momento, a gente fez aqui. A gente não fez, não, né? Nossa esmelta, ele tá igual o governo do Brasil. Na frente tá linda, atrás tá horrível. Vamos continuar pegando aqui os Cearedes, né? Que dá a TSP pra gente. Isso é muito bom. Deve fazer quatro. Eu tenho certeza que isso aqui não vai ser suficiente. Eu vou ter que fazer mais do Grute. Mas, no momento, olha. Vai dar pra fechar uma parede. Vai faltar, vai faltar quatro. Vai faltar, não, não. Eu só termino esse vídeo quando a gente fechar os quatro. Calma aí que a gente vai procurar. Tá, tem aqui a menina. Tem aqui a Grevel. E tem a Sandy. Só faltou o Junior. Hahaha, piada. É, vamos lá então. Bota a Sandy, bota a menina Grevel. A Grevel que vai tomar... Nossa, a Grevel me fudeu muito. Deu, vou fazer quatorze. Deu. Vamos lá. Ó, vou pegar, colocar dois aqui e dois aqui embaixo. Eles vão fazer quase simultâneo. Então, ó, basicamente a gente vai ter... Gente, a... A Smelter, você pode fazer ela de vários tamanhos. E de muitos jeitos. Aqui no canal a gente vai fazer mais Smelters, tá? A gente vai fazer Smelters totalmente loucas e crazy. E crazy, crazy, crazy. Me levar pro canto pod no meu Love, Love. Mas, no momento, a gente vai fazer mais Smelters humilde. Porque a gente é de família humilde. A gente é de casinha humilde. Eu sei que a casa ainda dá, mas a casa foi saqueada, foi assaltada. É diferente, tá? Então, basicamente... Ai, não. Ai, não. A gente precisa de muito mais pra fazer a menina. Bota cinco Groot aqui. Bota cinco Groot aqui. Vamos lá. Vamos na vibe. Isso aqui vai dar quantos? Isso aqui vai dar dois. Vai faltar um. Vai faltar um. Um. Por causa... Ah, não. Deixa eu pegar uma Gravel. Ah, não. Eu preciso de duas Gravel. Duas Gravel. Acabou. Uma, duas. Pronto. Duas Gravel. Agora eu tenho tudo que eu preciso pra fechar a Smelters. Gente, eu quero muito fechar essa Smelters. Acho que virou, assim, o objetivo de vida é fechar a Smelters. Bota a menina aqui, bota a menina aqui, bota a menina aqui. Nossa, acertei de primeira. Cadê o Groot? Ah, o Groot aqui. Ah, ele foi direto pra Fornalha. Que chique. Ih, cadê o Groot? Ah, o Groot aqui. Gente do céu. Que confusão. Então, tô aqui, fechei, né? Vou pegar três aqui. Pegar três menininhas. Botar três menininhas aqui. Botou. Fez mais dois. Peraí, já fechou. Ah, não. Tá fechando. Tá fazendo o último. Verdade. Ó. A gente... É um puta complexo. Mas depois isso aqui fica mais fácil. Depois que nós começarmos a fechar o MC... Porque, gente, eu vou... Fechou, 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 fechou aqui. Fechou. Eu vou explorar aquela caverna com vocês. A caverna não. A dungeon. A caverna eu vou explorar sozinho, tá? Eu vou pegar a caverna, pegar sozinho. Pegar os milhares que tem lá dentro. E bom. Ah, falta mais uma coisa. Pra completar, a gente tem que fazer uma coisinha bem simples. É... Smelter e... É esse aqui, ó. O Ceará de Te... O Drain. Que vai faltar três meninas. Tem uma menina aqui e uma menina aqui. Gente do céu. Nunca fui tão sortudo na minha vida. Pronto, pronto, pronto. Serei a falsete, a falsa. E botei aqui. Tá funcionando? Não. Mas isso aqui vai funcionar. Isso aqui vai funcionar quando? Quando o Giovanni tiver lava e vergonha na cara pra poder minerar. Falta duas coisas. Vergonha na cara e lava. Quando a gente chegar os dois, você vai ver que, ó... Quando você tiver fechado a estrutura da Smelter, isso aqui vai brilhar. Que é o controller. Isso aqui é a capacidade de minerar isso que eu posso colocar aqui dentro. E eles vão derreter se tiver lava. Você vai botar balde de lava aqui dentro. Basicamente, isso aqui é a estrutura básica da Smelter, né? Você consegue fazer Smelter de vários tamanhos. No canal, essa semana vai sair um vídeo sobre ou Smelter ou RPG Inventory. Vai ser um dos dois, tá? Um dos dois. Se não sair da Smelter nessa semana, sai na próxima. É confirmado. E galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi o terceiro episódio dessa série linda. Se inscrever no canal, dar o like e comentar o que achou. Vejo vocês no próximo episódio ou no próximo vídeo. Por favor... Por favor, venham no próximo vídeo, caralho. Eu preciso pagar minha Marmitex. É isso, galera. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelter Transcrição e Legendas por Quintena Coelter